E aí rapaziada, beleza? Negócio é o seguinte, estamos voltando com as histórias nesse ano aqui e vamos começar com um cara bem da hora, o Eusébio que recentemente completou 5 anos da morte dele aí, dia 5 agora né então fica aqui essa homenagem a todo mundo que é de Portugal aí que assiste o canal fica também essa aqui, essa homenagem aí, muito obrigado a todo mundo que assiste e você que não conhece, por favor preste atenção nessa história cheia de curiosidades interessantes eu garanto que você vai curtir e vou pedir pra você se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva se você já é inscrito, habilita o sininho porque é muito importante pra você continuar recebendo as notificações de vídeos novos que a gente faz, beleza? deixa o seu like, comenta aí quem você quer no próximo história o cara que tiver mais votos aí eu vou tentar fazer, tá? mas já pesquisei bastante, provavelmente vai ser do Nakamura que é jogador japonês, tenho muita vontade de fazer desse cara então provavelmente vai ser a próxima mas já vai colocando aí os caras que você quer ver na próxima Robin, Vampire, se pediram bastante também também tô pesquisando já pra fazer então coloca aí, beleza? e vai lá na Futifanatis, na melhor loja 10% de desconto na loja inteira link na descrição do primeiro comentário compras acima de 200 conto, você não vai se arrepender, beleza? espero que você goste do vídeo e tamo junto valeu! se Deus me desse o direito de escolher, gostaria de morrer no estádio da luz é uma casa que me fez homem, onde estive desde os meus 18 anos nós não escolhemos, mas eu gostaria e seria num jogo emocionante e com uma vitória do Benfica Eusébio, o Pantera Negra Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de janeiro de 1942 no bairro de Mafalala em Lourenço Marques na África Oriental Portuguesa atualmente conhecida como Maputo capital de Moçambique é o quarto filho de Laurindo Antônio da Silva Ferreira branco e angolano e de Elisa Anissa Bene negra e moçambicana a infância de Eusébio foi de extremas dificuldades financeiras anos 40 África país colonizado Portugal obviamente, não era fácil mas os pais lutavam pelo pão de cada dia da família aos 8 anos um grande baque Eusébio perdeu seu pai vítima de tétano e sua mãe Elisa teve que assumir totalmente a criação dos 5 filhos sozinha costurava, lavava roupa e fazia diversos serviços para que os filhos tivessem o que comer e apesar dos problemas financeiros a família conseguia se alimentar após um tempo Elisa se casou novamente e teve mais 3 filhos conforme os anos passavam Eusébio começou a mostrar todo o amor que tinha para o futebol no quarto que dividia com os irmãos tinha flâmulas de vários times e dizia que o futebol não saia de sua cabeça nem por um momento o sonho de ser jogador atrapalhava na escola constantemente matava aula para jogar futebol nos campinhos de terra do bairro com seus amigos sem bola improvisavam fazendo uma bola com trapos de roupa ficavam jogando o dia inteiro até o anoitecer sua mãe não gostava nada que o filho faltasse às aulas para jogar futebol e não via futuro do filho no esporte sobre esse período Eusébio disse a minha mãe detestava eu enfiado no futebol pegava no meu pé era para eu me importar com a escola e largasse de jogar bola mas eu não sei explicar tinha algo que me puxava sentia um frenesi no corpo que só se satisfazia com futebol e mais futebol o resultado disso eram uns puxões de orelha bem grandes e uma vez ou outra umas surras que não era brincadeira nenhuma o campinho onde jogava com os amigos era conhecido como o terreiro da bola e um dia um olheiro chamado Chico que era eletricista mas tinha um sonho de trabalhar com futebol foi até o campo e viu Eusébio jogando maravilhado com o talento do menino resolveu criar um time chamado Os Brasileiros onde cada um dos meninos tinha um apelido de jogador brasileiro Eusébio recebe o apelido de Nenê que era um meio campista da portuguesa de desportos seu primo Nadal era chamado de Didi e assim por diante com todos os meninos do time Chico então organizava jogos para o time e treinava os meninos todos os dias Chico se dedicava tanto ao time que conseguiu uniformes e chuteira para os meninos jogarem o time de Eusébio já tinha fama no futebol amador juvenil então aos 15 anos Eusébio tentou fazer parte do clube desportivo de Lourenço Marques afiliado ao Benfica mas acabou recusado por ser considerado muito magro e pequeno foi então tentar a sorte no ferroviário onde também foi recusado mas o erro não foi cometido pelo esporte de Lourenço Marques afiliado ao esporte em clube de Portugal fez uma proposta para o menino fazer parte do clube então dos 15 aos 18 anos Eusébio defendeu com afinco o esporte já no futebol profissional porém quando chegou ao esporte Eusébio não queria ficar não gostava do clube e nem era o clube que seu pai torcia o clube de seu pai era o esportivo filial do Benfica anos depois Eusébio contou porque não queria jogar pelo esporte ninguém do meu bairro gostava do esporte porque era um clube da elite das pessoas ricas que não gostava de pessoas negras quis o destino que a estreia de Eusébio pelo esporte fosse justamente contra o desportivo em quem acabou marcando 3 gols tinha apenas 16 anos e terminou o campeonato com 30 gols e o título então em 1960 o ex-jogador brasileiro Bauer viu Eusébio jogando em Moçambique e indicou o jovem ao São Paulo dizendo que Eusébio tinha o mesmo estilo de Pelé do Santos mas o São Paulo não deu ouvidos ao ex-jogador que então entrou em contato com seu ex-técnico de São Paulo Bela Gutmann que na época já era treinador do Benfica e indicou Eusébio a ele pelo esporte de Moçambique Eusébio disputou 42 partidas e marcou 77 gols então uma briga entre Benfica e esporte começou o esporte tinha tudo acertado com o esporte de Lourenço Marques para receber o jogador para fazer uns testes assim que chegasse em Portugal então o Benfica entrou em contato com Elisa querendo acertar com seu filho a partir daí um funcionário do desportivo chamado Tavares de Melo colocou Eusébio no avião com o pseudônimo de mulher Ruth Malosso e enviou um telegrama ao esporte avisando que Eusébio tinha partido para Lisboa de barco e que demoraria alguns dias para chegar a Portugal quando o avião pousou Eusébio já era esperado por alguns dirigentes do Benfica no aeroporto então seguindo com o jogador para um hotel em Lagos para que ele não assinasse com o esporte o esporte até tentou oferecer o dobro da oferta do Benfica a Dona Elisa mas ela já tinha prometido o filho assinaria com o Benfica e uma semana depois de chegar a Portugal ele foi anunciado como jogador do clube sua mãe então enviou uma carta ao já ídolo do clube Mário Coluna também moçambicano para que ele acolhesse seu filho em Lisboa e que fosse seu mentor no clube Mário aceitou a missão de ser guia para Eusébio e ali nasceu uma amizade que durou a vida inteira depois de 5 meses no clube Eusébio finalmente recebeu uma carta do esporte de Lourenço Marques o liberando para jogar pelo Benfica e somente depois disso ele foi inscrito como jogador e estreou em maio de 1961 no amistoso contra o Atlético de Lisboa numa vitória por 4x1 e já marcando logo 3 gols quando eu entrei no campo me deparei com uma multidão que já gritava o meu nome mostrando uma confiança que eu nunca esqueci eu fiquei tonto ninguém imaginava como eu estava nervoso por causa dos problemas na sua contratação uma semana depois Eusébio ficou em Lisboa e ouviu pelo rádio o Benfica conquistar seu primeiro título europeu contra o Barcelona liderados no campeonato por José Águas e Mário Coluna durante os treinos do clube seu talento já criava admiradores dentro do próprio elenco e do técnico Bela Gutmann que o chamava de Menino de Ouro e principalmente de José Águas que diz para o jornalista Cruz dos Santos olha Cruz eu não sei até posso ser eu mas alguém tem que sair para o Eusébio jogar quando começou a nova temporada Eusébio conquistou ao longo da mesma a condição titular do time e fez uma temporada impecável ao lado dos companheiros para ser convocado pela primeira vez para a seleção de Portugal Eusébio precisou exatamente de apenas 5 jogos pelo Benfica pelo qual já tinha marcado 9 gols o técnico da seleção era Fernando Peiroteu maior ídolo da história do esporte convocou Eusébio para uma partida de Portugal contra a fraca seleção de Luxemburgo em busca de uma vaga na Copa de 1962 mas mesmo com Eusébio marcando um gol Portugal acabou perdendo por 4 a 2 para a fraca seleção e acabou com as chances de disputar sua primeira Copa do Mundo no Benfica as coisas iam muito bem na temporada Eusébio balançou as redes 29 vezes em 31 partidas apesar do Benfica acabar em terceiro lugar no campeonato português o clube conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões superando todo poderoso Real Madrid na final por 5 a 3 com gols do trio Coluna Águas e 2 de Eusébio mesmo com o Puskas marcando os 3 gols do Real Madrid o Benfica se mostrava naquele momento o time mais forte da Europa e com sobras Eusébio enfrentou um de seus maiores ídolos no futebol naquele jogo Alfredo Di Stefano antes do jogo Eusébio pediu para que Mario Coluna pedisse a camisa de Di Stefano de presente já que estava com vergonha de falar diretamente com seu ídolo ele lá sabia quem era Eusébio quando ganhamos fui correndo para perto dele então ele me deu a camisa dele e pediu a minha e aí vieram correndo os torcedores e levaram todas as minhas roupas eu só não perdi a camisa do Di Stefano porque guardei ela na minha cueca Eusébio estava com apenas 20 anos e ficou em segundo lugar na disputa da bola de ouro da revista France Football que colocou em evidência suas principais características a incrível velocidade mesmo com a bola dominada e o chute extremamente forte a bola de ouro foi conquistada pelo Tchekomazopust do Dupla Praga daí surgiu o apelido de Pantera Negra Eusébio corria 100 metros em menos de 11 segundos ele foi premiado apenas uma vez com a bola de ouro em 1965 após mais uma temporada incrível mesmo sem o título da Champions em que o Benfica perdeu para Inter de Milão por 1 a 0 mas Eusébio acabou como artilheiro da competição com 9 gols mas obviamente Eusébio recebia atenção de time de outros países principalmente da Inter de Milão que em 1964 tentou contratá-lo oferecendo um salário de 16 mil contos sendo que Eusébio recebia pouco mais de 300 no Benfica o governo português ficou tão preocupado com a situação e a vontade do Eusébio em mudar de clube por causa da proposta tão incrível que enviou o jogador para servir o exército só para que o Benfica não perdesse seu principal jogador com o fim da passagem no exército o Benfica elevou o salário de Eusébio para 4 mil contos mas o nome de Eusébio passou a ser exaltado de vez no mundo do futebol durante a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra Portugal caiu no mesmo grupo do Brasil bicampeão e contava ainda com Pelé e Garrincha no elenco Portugal tinha uma equipe muito forte principalmente com jogadores campeões europeus pelo Benfica no elenco e não tomou conhecimento dos adversários vencendo Hungria Bulgária e Brasil no último jogo da primeira fase por 3 a 1 com dois gols e atuação incrível de Eusébio pela primeira vez o mundo do futebol via alguém que poderia rivalizar diretamente com Pelé nas quartas de final Portugal tinha pela frente a surpresa Coreia do Norte e num jogo de 8 gols numa vitória de 5 a 3 de Portugal após começar levando um 3 a 0 e com 4 gols de Eusébio a seleção chegava a semifinal para enfrentar os donos da casa a Inglaterra o jogo ficou marcado como o jogo das lágrimas já que inicialmente a partida seria disputada em Liverpool como Portugal estava jogando em Goodson Park a cidade passou a torcer por Portugal então temendo a torcida contra no próprio país e pela capacidade do estádio não ser tão grande quanto em Wembley a federação inglesa decidiu mudar o jogo para Londres contrariando o elenco de Portugal mas com a anuência da federação portuguesa então a Inglaterra derrotou o Portugal por 2 a 1 e o gol de Eusébio não foi suficiente para levar a seleção a final contra a Alemanha o choro do crack ao final do jogo tomou todos os jornais por isso o jogo ficou marcado como o jogo das lágrimas então restava a seleção a disputa do terceiro lugar contra a União Soviética de Levi Aschen e Portugal com o gol de Eusébio venceu o jogo por 2 a 1 e conquistou sua melhor colocação na história das copas do mundo Eusébio terminou a copa do mundo como artilheiro com 9 gols em 6 jogos até hoje é o maior artilheiro de Portugal na história das copas do mundo para entender o tamanho do feito do Pantera Negra Cristiano Ronaldo tem 7 gols em copas tem disputado 17 partidas ao longo de 4 mundiais logo após a copa Eusébio recebeu uma nova oferta do futebol italiano dessa vez da Juventus que ofereceu um salário de 90 mil contos ao jogador porém um pouco depois da oferta os clubes italianos foram proibidos de contratar jogadores estrangeiros por alguns anos então mais uma vez Eusébio ficou no Benfica embora contrariado e recebendo menos do que receberia na Itália nunca soube-se que Eusébio tirou o pé de alguma jogada ou que fez corpo mole para entrar em campo sempre defendeu o Benfica com afinco e muita dedicação em campo durante sua carreira Eusébio teve diversas lesões sérias com 6 cirurgias no joelho esquerdo e uma no direito mesmo com dor entrava em campo sabia que era importante sabia que a torcida queria vê-lo em campo foi ao longo dos anos empilhando títulos e gols pelo clube foram 17 títulos em 15 anos defendendo as cores do Benfica em tempos em que a Champions League só admitiu os clubes campeões nacionais e o último campeão do torneio o Benfica de Eusébio disputou 11 de 15 champions no período em que o Pantera Negra vestiu a camisa do clube entre 1961 e 1965 o Benfica esteve presente em 4 das 5 finais do torneio com 2 títulos e 2 vice Eusébio também liderou o Benfica num recorde de 47 jogos seguidos marcando gols recorde este que durou até 2017 e foi quebrado pelo Real Madrid e Cristiano Ronaldo ao fim da temporada de 1974 e 1975 Eusébio tinha 33 anos e diversos problemas físicos que não lhe permitiam o mesmo desempenho de antes pelo clube que sempre defendeu com tanta dedicação Então no dia 18 de junho de 1975 numa partida contra o Raja Casablanca o Pantera Negra finalmente se despediu do clube encerrou sua passagem pelo Benfica com 638 gols em 614 partidas e mais do que isso ajudou a colocar o clube num patamar entre os gigantes do futebol mundial Pela seleção portuguesa foram 41 gols em 64 jogos é o terceiro maior artilheiro da história da seleção nacional Quando foi superado por Cristiano Ronaldo em número de gols pela seleção Eusébio se mostrou entristecido com o fato de muitos diminuírem o tamanho de seus feitos Me entristece porque não se pode fazer essa comparação É um erro porque eu joguei cerca de 60 partidas para marcar meus 41 gols Depois de tantos anos alguém marca essa quantidade de gols Mas isso acontece porque hoje em dia é mais fácil jogar contra determinados rivais Eu nunca joguei contra Liechtenstein ou Azerbaijão Após encerrar sua passagem extremamente vitoriosa pelo Benfica Eusébio seguiu jogando futebol e foi se aventurar no futebol da América do Norte Defendeu o Boston Minute Man Monte Rei do México e foi campeão da Liga dos Estados Unidos em 1976 com o Toronto Metro's Croatia marcando 18 gols em 25 partidas já com 34 anos Depois ainda defendeu Las Vegas Quicksilver e voltou a Portugal para defender o Beira Mar da primeira divisão e o União de Tomar da segunda na temporada seguinte mas o corpo e principalmente os joelhos não permitiam que o craque jogasse a quantidade de jogos que pretendia e ficava a longos períodos afastado por lesão Ainda tentou voltar ao futebol dos Estados Unidos para defender o New Jersey sem Americans e o Buffalo Stallions numa espécie de showball e mesmo assim não conseguiu continuar a carreira A dor superou sua capacidade de jogar futebol e aos 37 anos acabou encerrando de forma melancólica uma carreira de muito sucesso dos 22 anos de futebol profissional em 15 Eusébio sentou orgulhoso a camisa do Benfica seu time de coração e que mudou totalmente de patamar após a sua passagem com Eusébio passou a ser o maior campeão português e o time de maior sucesso internacional do país depois da aposentadoria Eusébio sempre foi uma figura marcante e presente no futebol português é o melhor jogador nascido na África de toda a história do futebol chegou a ser criticado por não ter defendido seu país do futebol mas naquela altura Moçambique era uma colônia de Portugal e a realidade vivida no país não era boa para Eusébio nem se pode cobrar tanta informação de quem não teve maior parte durante seu crescimento o fato é que Eusébio levou o nome de Mafalala seu bairro em Maputo para todo mundo o craque sempre teve seu nome listado entre os 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos em 5 de janeiro de 2014 aos 71 anos de idade o mundo perdeu Eusébio da Silva Ferreira o melhor jogador da história do Benfica em um dos maiores da história do futebol foram diversas homenagens do mundo do futebol ao ídolo até antigos rivais como Manchester United e Real Madrid que sofreram com os gols de Eusébio se manifestaram prestando homenagens Portugal chorou o Benfica perdeu seu maior ídolo de todos os tempos mas uma história tão rica marcada por tantas glórias gols e alegrias com certeza dão a Eusébio a maior conquista que só os grandes podem ter eterno Música 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 Legenda por Sônia Ruberti